Durante o meu curso de Guerra na Selva, já com mais de dois meses de curso, um dos meus colegas, inclusive, que se formou comigo na AMAM, ele foi desligado. E isso aconteceu porque ele acabou machucando o ombro dele, né? Ele deslocou o ombro dele, principalmente por dois fatores. Primeiro deles, cansaço, né? A gente já estava muito cansado, é normal a gente passar dias, semanas fazendo atividades contínuas. Então, você se alimenta mal, você dorme mal, você não se recupera, né? Você não descansa de um dia para o outro, praticamente. Então, o primeiro motivo que fez ele ter essa lesão foi o cansaço. E o segundo motivo foi a forma como ele colocou a mochila dele nas costas. Por quê? Ele lesionou o ombro dele nesse momento, né? Quando ele foi tirar a mochila dele, ele acabou tirando ela de um jeito errado, né? Porque estava cansado, estava com sono, já estava muito fadigado. Então, no momento que ele foi tirar a mochila dele, o ombro dele saiu do lugar. Foi uma lesão, assim, que exigiu que ele tivesse um tratamento e tudo mais. Não foi algo simples e isso acabou ocasionando o desligamento dele, né? Depois, no outro ano, ele acabou voltando para o curso, fez todo o curso, né? Mas acabou perdendo o ano, né? Então, eu não quero que isso aconteça com você. Eu vou te explicar nesse vídeo aqui como que você coloca, de forma correta, uma mochila pesada nas suas costas. Você que é militar das Forças Armadas, você que vai servir através do alistamento militar obrigatório, você que é policial, vai fazer um curso operacional, vai usar mochila. Então, esse vídeo é muito importante para você. Eu não quero que isso aconteça com você. E, inclusive, a gente, muitas vezes, é ensinado de forma errada. Eu já vi instrutor meu no Exército me ensinando, né? Ensinando a minha tropa ali a colocar a mochila de forma errada, tá? Então, presta atenção nesse vídeo, que é um vídeo muito importante para você. Olha só, conteúdo exclusivo para você, cara. Eu não lembro de ter visto aqui no Brasil alguém falando sobre isso. E é um assunto importantíssimo, tá? Então, já vale sua inscrição aqui no canal, já vale o seu like também, porque esse vídeo pode te ajudar em um dos momentos que você mais vai precisar. Em um dos momentos que você vai estar lá cansado, vai estar estressado, vai estar doido para ir descansar, para ir dormir. E aí você pode acabar colocando sua mochila na costa de forma errada e isso pode ocasionar uma lesão em você, tá bom? Então, em primeiro lugar, é importante que você entenda que como você não deve colocar a mochila nas costas. A gente, muitas vezes, aprende a colocar a mochila assim, né? Você vai virar ela de costas, né? Fala para mim nos comentários se você não aprendeu a colocar a mochila assim. Você vai abrir, né? Você vai folgar aqui as duas alças, né? E aí você vai pegar a mochila aqui pela armação, vai levantar ela e vai soltar ela aqui nas suas costas, né? Vai levantar ela e vai soltar ela aqui. Aí aqui você vai e aperta a alça, coloca a barrigueira. Mas, meu amigo, não faça isso, tá? Não faça esse movimento aqui de colocar a mochila nas costas porque isso vai ocasionar um problema para você. Você pode até nem ter uma lesão, mas você vai acabar se machucando, tá bom? Outra coisa, você não vai tirar a sua mochila de todo jeito, abrindo ela aqui, jogando ela aqui. Não faça isso, tá bom? Eu sei que, ah, Thiago, num curso operacional vai ter momentos que a gente vai ter tempo para colocar a mochila, vai ter momentos que a gente vai ter que sair correndo, vai. Vai ter que ter momentos, mas é para isso que serve o curso operacional, para você aprender a fazer as coisas certas sob pressão, tá? Então você vai estar fadigado, vai estar com sono, vai estar com fome e você vai ter que prestar atenção em como você está colocando a sua mochila nas costas para você não se machucar. Porque imagina se fosse numa missão, né? Numa operação que você ia estar estressado, ia estar sob pressão e você ia ter que colocar a sua mochila nas costas. Imagina se você se machuca durante a operação real, tá? Então a gente não quer isso, beleza? Então eu vou te explicar aqui duas formas para você colocar a mochila nas costas. A primeira é em dupla. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a mochila do seu companheiro e você vai fazer um movimento aqui do levantamento terra, né? Que a gente já conhece, inclusive na Tribos Guerra, a gente trabalha muito isso, né? Esses movimentos funcionais para o militar. Inclusive eu te convido a fazer parte da Tribos Guerra, tá bom? Que é a primeira comunidade do Brasil de treinamento físico militarizado, tá? Você vai ter treinos com militares e feitos por militares. Onde a gente vai trabalhar exercícios funcionais que vão fortalecer você para esse tipo de atividade aqui, tá bom? Você pode inclusive testar grátis por 15 dias na nossa tribo. Você vai ter acesso aos nossos programas de treinamento, desde o básico até o avançado, tá bom? Inclusive tem um programa chamado Heavy Pack, que é um programa que você só utiliza a mochila para fazer atividades, tá? A gente tem o Guerra Total, que é um programa que a gente vai ter bem avançado, que inclusive vai ter treinamento de marcha, tá bom? Então te convido a participar da nossa tribo Os Guerra, beleza? Então a primeira forma de colocar a mochila aqui, pessoal, é em dupla, né? Você vai já folgar aqui as duas alças, tá? Deixa ela toda folgada. E você vai fazer o movimento do levantamento de terra aqui e vai oferecer a mochila para o seu companheiro, né? Seu companheiro vai estar aqui na frente, você vai segurar a mochila aqui, ó, né? E esperar o seu companheiro colocar a mochila nas costas dele, beleza? Essa é a melhor forma. Aí depois ele vai te ajudar a colocar a sua mochila, beleza? Agora, nem sempre você vai conseguir ter o seu companheiro para te ajudar, o seu canga. Às vezes o cara vai estar no sanhaço, às vezes você está sozinho, sei lá. O que é que você vai fazer? Presta muita atenção em como você vai colocar a sua mochila nas suas costas. Você vai virar ela com a armação de frente para você, tá bom? Essa mochila aqui, ela está leve, ela está acho que com uns 12, 13 quilos, beleza? Só para fins didáticos aqui. Mas é muito normal o militar fazer marcha com 30, 40 quilos na mochila, beleza? Principalmente nas forças armadas e em cursos operacionais. Então, é, cara, pedir para se machucar, né? Você pegar a sua mochila aqui, por exemplo, e fazer isso aqui, ó. Não faça isso. Pegar ela pela alça, levantar e jogar ela nas costas, tá? Isso aqui causa uma pressão gigantesca no seu ombro. Então, não faça isso. Além disso, você pode acabar arrebentando o seu material, porque você está colocando o peso todinho, ó. Em uma alça só, tá? Então, não faça isso, ó. Levantar a mochila aqui e colocá-la nas costas. O que é que você vai fazer? A técnica correta, né? Você vai abrir aqui as duas alças, tá? Deixar elas aqui bem folgadas, ok? E aí, essa alça do lado esquerdo aqui, você já vai apertar ela um pouco mais, ó. Tá? Então, você vai deixar a direita folgada, ok? E a esquerda, você vai deixar um pouco mais apertada. O que é que você vai fazer? Você vai colocar o seu braço aqui por dentro, tá? Por dentro das alças, ok? Você vai fazer o movimento do terra aqui, ó. E colocar a mochila na sua perna, ok? Então, o primeiro passo é esse, beleza? Você vai vir aqui. O seu lado esquerdo, você aperta um pouquinho mais, tá? Peguei a mochila pela alça. Olha só, minha coluna tá ereta, eu não tô fazendo isso aqui, ó. Minha coluna, ela tá ereta, tá? Fiz o movimento do terra e coloquei a mochila na minha perna. Esse é o primeiro movimento. Depois disso, o que você faz? É pegar a sua alça aqui, passar o seu braço e aí sim, você bota a sua mochila nas suas costas, tá bom? E a partir daí, você bota a mochila nas costas, tá? Lembrando de apertar bem aqui a alça, usar bem a sua barrigueira. A barrigueira é importantíssima, tá? Então, depois eu posso até fazer um vídeo falando mais sobre a mochila em si. Se você quer esse vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas eu já adianto pra você que é importantíssimo você aprender a usar a barrigueira e a usar a alça, tá bom? E na hora de tirar a mochila, movimento contrário, ó. Folguei aqui à esquerda, tirei, já tô segurando aqui, ó. Ó, folga um pouquinho, opa, folguei. O que é que eu vou fazer? Vou jogar ela direto no chão? Negativo, vou jogar ela na minha perna, ó. Joguei ela na minha perna, tirei. Olha só, não vou curvar minha coluna, ó. Pegou o bisu? Então, olha a diferença disso pra esse movimento aqui que é errado, ó. Ó, ó. Olha a diferença disso, né? Eu vou tirar minha mochila de todo jeito. Aqui. Não faça isso, tá? Então, de novo, eu vou pegar minha mochila aqui. A do lado esquerdo eu deixo um pouquinho mais apertada. A do lado direito eu folgo totalmente, né? Vou pegar aqui na armação, se a sua armação for externa, ok? Geralmente a armação das mochilas das forças armadas é externa. Olha a minha coluna como é que tá. Olha a mesma forma que a gente pratica lá na Tribus Guerra, né? Você não vai fazer isso, tá? Você não vai fazer isso aqui, tá bom? Você vai fazer isso aqui. A força que eu tô fazendo é nas minhas pernas, não é na minha lombar, tá? Eu vou pegar a mochila, vou colocar ela aqui na minha perna. Coloquei na perna a minha base. A minha base tá bem aberta, né? Ela não tá assim, ó. Tá? Ela não tá fechadinha. A minha base tá bem aberta, tá? O que é que eu faço agora? Uma vez que eu fiz isso, eu passo o meu braço. Olha só. Jogo a mochila devagar nas minhas costas. E quando eu falo devagar, esse movimento pode ser feito de forma acelerada. Ele só não é feito de todo jeito. Tá? Então, olha aqui. Eu consigo botar a mochila rápido nas costas, tá? De forma segura, tá? Então, você consegue fazer esse movimento tranquilamente. Tira a mochila, joga ela nas suas pernas, coloca ela no chão novamente, tá bom? Então, faça esse movimento aqui na hora que você for botar a sua mochila. Treine esse movimento bastante. Então, se você vai fazer um curso operacional, isso aqui você tem que treinar, tá? Você tem que fazer, é que nem sacar o armamento. Então, colocar a mochila nas costas e tirar a mochila é algo que você tem que treinar. Inclusive, não me falaram isso quando eu fui fazer o curso de Gás na Selva. Eu aprendi isso muito tempo depois, assistindo vídeos de Forças Especiais Americanos, né? Assistindo programas de treinamentos americanos. Esse tipo de conteúdo aqui, praticamente, eu, pelo menos, nunca vi no Brasil, tá bom? Então, faça esse movimento dessa forma pra você ter segurança aí e realizar o seu curso no padrão, tá? Bancar o seu curso totalmente aí. E lembre-se, se você quer treinar fisicamente e mentalmente também, pra que você tenha um condicionamento físico e mental excelente aí pra você desembocar no alistamento militar obrigatório, pra você que vai entrar numa escola de formação militar, militar, pra você que já é militar, pra você que é policial, pra você que é bombeiro, cara, se você quer fazer esse tipo de treinamento junto com a gente, em qualquer lugar, tá? A Tribus Guerra, o primeiro programa, a primeira comunidade de treinamento físico militarizado tá disponível pra você, tá? Link aqui na descrição pra você testar grátis por 15 dias e venha fazer parte da Tribus Guerra, tá bom? Então, realmente espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você e tenha te ajudado. e fala pra mim nos comentários o que você achou e se você tem mais dúvidas sobre isso aqui ou sobre outros conteúdos que eu posso trazer pra você, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, quem são eles?